Já está disponível aos alunos o formulário de autoavaliação de graduação 2013. A participação de todos os acadêmicos é muito importante. Já está aberto o processo de autoavaliação online da graduação 2013. Eu estou aqui ao lado da Adriana Ribeiro, ela que é a coordenadora de apoio pedagógico. Adriana, como que o aluno deve fazer para avaliar? Desde ontem o sistema está aberto no site da PUC Goiás. Qualquer aluno e professor, ao acessar a página, entrar com seu login e senha, pode acessar esse processo de autoavaliação online e avaliar o seu desempenho acadêmico, o desempenho didático pedagógico de seus professores e a infraestrutura do seu curso. É importante a gente lembrar sobre a importância dessa avaliação, não é? Muito importante, porque nós precisamos de aprimorar o nosso processo educativo, tendo o momento de uma reflexão crítica das nossas ações, das nossas atividades, para que a gente possa compreender o significado dessas atividades educativas realizadas aqui no seu conjunto. Para avaliar, basta entrar no site, lá já tem o passo a passo? Lá já tem o passo a passo, o formulário é autoexplicativo. Todo aluno deve fazer avaliação? Todo aluno deve participar. Nós queremos fazer um convite especial a você, estudante, a você, professor da PUC Goiás, para entrar e realizar a sua avaliação.